Me trouxeram pro Brasil com a sua vontade Trabalharam em casa, de dia e de noite Sem poder, sem liberdade Eu sou a... Me trouxeram pro Brasil com a sua vontade Trabalharam em casa, de dia e de noite Sem poder, sem liberdade Eu sou a... Me trouxeram pro Brasil com a sua vontade Trabalharam em casa, de dia e de dia Me trouxeram pro Brasil com a sua vontade Trabalharam em casa, de dia e de dia Ei, ô meu capitão chega para cá Capitão maior toma moita Ei, ô meu capitão chega para cá É só o tempo feira Pestejar a Nossa Senhora Em Benedito de Lisboa Ei, ô meu capitão chega para cá Ei, ô meu capitão chega para cá Viva Deus e viva Zandes Viva o povo do lugar Ei, vinte de vossa rainha E eu tenho missão para festejar Amém Ei, ô meu capitão Nesta onde eu ando Não sei onde eu ando Vizei onde teus andar É Nego vem pra posturar Que eu faço seios dentro do picar Ei, ô meu capitão Ei, ô meu capitão Viva o meu capitão Viva o 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 capitão A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.